Música Beleza, aqui quem fala é o Criativo E hoje eu tô gravando mais um vídeo com o Ray, com o Gui, salve pra eles aí, os dois aí 5 de Maio Chegou meus amig... Eita pô, finalmente Primeira coisa que eu sei que eu tô pobre, eu tive que comprar esse Bob aqui Só 12.200 moedas Aí outra coisa, é 5 de Maio junto com a Trilogy Chegou muita coisa, nossa, muito conteúdo Capivara, as ideias Oxi, peraí que eu tô vendo um monte de urso aqui em cima A primeira coisa que a gente sempre mostra é que tem um cacto dançante aqui O bicho tá contorcendo que... Jeremias Cactus Parece um... Nossa, isso aqui tá parecendo a minhocas contorcendo Não entendi Vota no Lab Escape É pra voltar, doido Chegou o NoBear Multiplayer também Você pode deixar, desativar duas vezes chance de Bair Muito bom pra VIP Meu, a minha tem a cancine do Lab Eu não mostrei tudo da Trilogy Do Playtest naquele vídeo Que eu sa... Eu queria mostrar tudo nesse vídeo Mostrar tudinho Vai ser bem completo Mas é... Os geradores fazem as fusões Ih, tá falando realmente Os geradores fazem fusões de Bair Que isso? Caraca, mano Agachar, doido Mano, o que que é isso? Eles diminuíram o botão Calma, calma, calma Que isso? Eles deixaram agachar Mano, eu fico... Eu viro um cachorro Mano, eu fico corcunda Eu abaixo e fico com escoliose Calma, mano Você vai ter um ataque Calma, não me mata não, doido Eu preciso farmar aqui, doido Caraca Tadinho do cara Agora que eu vi Eles mudaram os botões Ficou bem mais bonitinho Olha que da hora Olha a máquina do Bendy De machina De... De tinta Machina O que que eu tava falando? Do nada Não, cuidado Me mata não Eu sou um inocente qualquer Ai, a carniça Olha o carniceiro, doido Toma esse drible aí Pra aprender Parar de ser trouxa Toma Ficou preso Muito otário Esse zumbi, mano É o zumbi É a habilidade Como eu sapicei Mano, por que que o Tumber Todo travadão e duro Ele é 3D? O bicho fica rodando Sobrevivi ao carniceiro Meu amigo O bicho tava querendo Me papar duro ali Ok, tem as missões também Peraí que eu tenho que ficar e ficar Vou já mostrar, galera Eu tô com 12 mil moedas Ainda assim eu tô pobre Eu não chego nem perto Do nível do Gui O Gui ele é simplesmente Supremo O cara farmou 125 mil moedas Uma vez Segunda vez Tá farmando a terceira já Qual que é o código mesmo? Eu esqueci É, mano, eu perdi muito dinheiro É cinco o código? É, tem uma de três É verdade Ah, é verdade Gente e gema Só que você vai usar As pra amanhã Meu Deus Olha as skins Mano, tem um belo unicórnio Eu sabia que ia chegar Essa skin Eu sabia Eu sou um gênio, mano Chegou o belo unicórnio Zombi Eu sou um zombi Eu tô usando a skin Mano, o seno Ele virou de gema agora? Ou ele também tá numa loja ainda? Não, ele tá na loja ainda com moeda Mano, nem ferrando Primeira vez que eu comprar o cinco de seno Mano, eu comprei Mano, eu comprei Eu comprei Eu ainda tô pobre Cinco mil Que isso, doido Não, ô, ô Ô, Gui, peraí Ô, Gui Chegou o O salgadinho Chegou o survival Salgadinho na loja Chegou o espantalho Ih, olha o zumbi Eu sabia O Patry É o Patry Seu eu putrefacto Nossa, que nome é esse? Chegou esse Almarite louco Né, é muito skin pra testar É da Telostrid Cinco demais Esses daí Tem a Olha Esse daqui parece um caroço Uma pedra Esse Esse zumbi aqui É o Dungle também É o peiote Voltou o Chihuahua Eu achei que não ia voltar o Chihuahua Chegou esse quente Dungle A pimenta Não sussora o bicho O nariz do bicho É todo duro Afinado Enfiado Né Chuparam o nariz Esse bicho pra frente E esse Dungle aqui Parece um O que que é isso? Uma contorcida Que esse daqui Fumou limão Fumou limão Fumou banana também Fumou tudo Fumou banana Não, pera aqui Tá Eu tô comprando só os Dungle também Tô Eita Ah é Eu já tinha o Pinata Eu já tinha o 5 de maio Eu já gravei Então não vou tá gravando Falta o El Muerto Falta o Epic Hot Salsa Ah deixa eu ver Mais skin pra eu tá falando Falta o Zumbi Esticadão Esse Zumbi Gordo aqui O olho Olhudo Olho gordo A boca Ah A bruxa A bruxa Que cheira E a pedra Sim Além do Yeti Nossa é muito skin Tem que o Efect Olha chegou a maraca Ela é limitada A maraca doida Limitada Olha a pinhata Vou comprar também É o Jeremata Mano esse nome aqui É o Zezinho da Silva Olha aqui A pinhata do Zezão E o Grincola Eu tô pobre cara Eu tô com 15 moedas Pra você ter ideia E minha gema Eu já vou comprar Uma skin aqui Qual que eu compro? Não tem nenhum jubi Não tem nenhum jubi Não tem ideia Mano Esse Bera aqui Ele é da hora Olha o Morris Esse Morris aqui Ele é o resumo do palito Ele é o Bé Passando fome É o Bé esqueleto Passando fome Eu vou comprar ele mesmo E tinha outra coisa Que o VIP tinha ganhado Uma coisa Oxi Que isso Chegou a mesinha aqui De salgadinho Do nada Chegou os caras lá Que a gente fala Com eles Pra interagir Mas eu já comprei Eu comprei o Bé passando fome Deixa eu ver mais coisa O lobby aqui Não mudou Olha o Bossa Olha o Bossa Olha mano Chegou a pinhata Vou espancar a pinhata Do Fortnite Vou espancar essa pinhata Que sai doce Voando Chegou o Bé pinhata 5 de maio De pelúcia Que da hora Eu até agora Não entendi Por que tem um cacto Tendo um ataque Epilético Aqui no lobby Olha o modo do Infection Teve coisa nova Teve Rework Chegou o Psycho Chegou o Psycho Mode Chegou 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 Mas é só Chegou as habilidades também Já vou equipar o Raio X Deixa eu equipar aqui Minhas Gears Vou equipar Maraca Maraca é bom Nossa Tá incrível isso aqui É verdade Misty Se ele chegou na loja Ah tá Quanto que custa Olha aqui Chegou esse Rework Também aqui Das cutscene Que eu vou estar mostrando Chegou a do Survival Eu tenho aqui galera Olha Tem a Maraca Que é o Chocalho De Neném Eu fico batendo nele No vento Meu Deus Isso aqui é a mesma coisa Daquele de Natal Lá do Papai Noel Azul Não Ah não Para de invocar Esse zumbi Carniceiro Esse urubu Aí em mim Que isso cara Mano O Cacto aqui parece que tá tremendo Ele viu um fantasma e ficou assim branco Meu amigo Caraca chegou uma pinhata aqui Toda shiny Dá o tônica essa pinhata Ela é azul Aquela pinhata do Fat Nossa Nossa Chegou outra pinhata amarela aqui A pinhata torta Todo errado Socos Soco mesmo Dá um soco Nesses beras aí Que que é isso Tem o Duggo Meu Deus Meu Deus Tô dando um fumadão aqui X Dei Tomou Tô destragado Hein O Duggo Rote É a maior Duggo Jogais Ganhos Mano Ô Completar a missão Doido Que da hora É esse daí Ber Ver você Quer dizer que é o raio X ativado Infectam Só muda o texto Sobreviva a infecção Nossa Ah então eles só mostram A quantidade de ber que foi infectado Só isso Não Diminui o dano também Quando você É É justo Parece o infection do banana Bananitas Que você Perde a velocidade Quanto mais banana tem Mano Aqui você tá Dugando Você tá Dugando Eu achei justo Achei justo Foi a verdade Também galera Tem esse É Tem esse Esse aqui Tem uma pinhata de todo tamanho Meu Deus Maior que minha cabeça Essa pinhata aqui Eu vou balançar Que isso Calma mano Que Ah Ela é distração pros outros Pros trouxas Ficar batendo nela Não adianta nada Mano Você só pode usar uma vez Nossa senhora Ela fica colada na parede É isso aqui Meu Deus A pinhata tá afundando No chão Tadinha Que Você virou o Rob Quando você é infectado Você também vira o Memo Bear Sim Vira o Memo Bear Só que na versão mais fraca Oh não Tô com uma foto Dugando Mas eu brinco Vem cá Vem cá Deixa eu ver Cadê o C Vem cá Não me marque Ai É dois Bob É um ciclo Nossa Se alguém sente demo Caraca Mano Que é isso aqui É os clones Da sombra rosa Olha os dentão Desse Desse bicho aqui Que isso mano O cachorro Esse é o cachorro Com doença Nubado É Não viu mais Porcaria aqui Lá vem A caverona Lá atrás Esse green cola Que é a coca cola Dos beijinhos Olha isso aqui mano É a coca Não mano Você nem Você é a caveira Você nem testi Você nem estômago tem Preconceito com a caveira Safado Bloqueou meu puzzle 20 segundos Agora que eu tenho que esperar Não Pera que eu vou Dar martelada Nisso daqui Agora que eu vi O que é fat Tem o Dexter Nem ferrando Tem o do Dex Não Derrick Chegou os gemas Chegou o que é o efeito Das gemas E chegou o do Mistice Mistice que cara Finalmente né Chegou esse daqui também O Vuvuzleta Chegou o Taco Launcher Que é E o Prince Tem Subspace O loco O loco finalmente virou o Sam Olha como é que é o Sam Você vira do poço E tem o Sam lá deitado No meio da caverna Nossa ele levantando É muito bonito Nossa ele solta o Harry Potter Do nada Tem a Vuvuzleta Ali Opa Olha que Mano que isso é bonito É a primeira vez Que eu estou usando ele Cara ele é muito lindo Eu esperei um ano Para comprar ele Eu nunca mais Vou parar de usar ele Meu Sam preferido É esse daqui Também é isso que Mais cara do jogo Eu quero o que? Não A mais cara não é não A mais cara é de menos Mas mais cara É mais Estou falando de moeda né E se for Olha Pera aí Eu vou usar o raio X Como é que funciona Ih Você está lá no chão Você está afundando no chão Você está pulando Você está andando agora Ih Caraca Sim Ah mas eu acho que eles vão Meus com a similidade de breve Pode esperar É o raio X Ele apelou Mas nem tanto Dura mó pouquinho Eu acho que daqui vai ser a habilidade Que eu menos vou usar Ela é boa Tipo assim É muito aleatório Se tiver muita gente Você sabe onde eles estão escondidos Tipo Ninguém está fazendo puzzle E está todo mundo escondido Aí você usa né É bom para isso Nessas partidas desse tipo É mas eu acho que o processão Faz a mesma coisa Ele ainda faz um zumbi É O zumbi Realmente Apelão Ela é meio deslada Esse é o problema O cara está travadão Lá embaixo Está duraço Está que nem Aço no chão Nossa Você vai ter que gravar Um Para sair É mas eu acho que é da vida Mesmo assim é da hora Até Eu não testei até agora Eu tenho que dar uma olhada ainda Supidente chegou muita coisa Também é muito conteúdo E nela é dupla Veio a trilha Veio ao 5 de maio ainda Que isso Que isso A gelatina verde Que ia ter mano Nossa Que bicho feio mano Que isso Um alienígena O bicho parece um camarão Empanado Oxi Mano Esse Eu estou colocando Estou mostrando aqui Ele pode mudar de cor Portanto para verde Vermelho Mano Esse bicho aqui Parece um Ele está duro Ele virou um jalapeno Ele virou um jalapeno Esse daqui É o pimentão É o pimentão A pimenta vermelha O pimentão verde Que bicho grosso A bunda Nossa mano Parece um escorpião Isso aqui Meu amigo É Esse É roubado Isso aí mano O bicho é um jacaré Literalmente O bicho está até Enrugado Tadinho Que isso Sofreu um Sofreu um acidente Isso aqui Que isso Nosso tamanho Dessa porção Doido Tá É o leite azul Isso aqui Olha o Douglas É a Samara Na televisão Olha isso aqui Meu Olha o cão chupado Saindo da televisão Pescoção de girafa Olha o Gil Aua doido O cachorrinho O pescoço dele É entortado Coitado Nossa Virado o pescoço dele É todo duro Também Ele nem Nem se mexe É um monumento Esse daqui Estátua Esse cachorro Aqui Ele é Australiano Ele é do Paraguai Vendido na China Todo estranho É todo errado Isso aqui Deu tudo errado Para fazer Esse chihuahua Aqui Olha o cara ali Uma nariz Para ter Andar ali O cão Assim O cão Não é mendigo Não Coitado Não Mas fala a verdade Esse Dugan Que ele chupou limão Olha o dente dele Para fora Nossa A capivara A capivara A capivara Rússia Australiana Aqui Oh galera Teve as skins Receberam o remaster Também Vou estar mostrando Elas agora O super Olha Que é o star Do natal de 2021 É o super star Muito da hora Ele tem um Meia lua E um bear marciano Nele De pet E aqui Tem essa skin Também de 5 de maio Que é o epic Hot salsa É muito bom Sim Ele fica rodando Que nem pirueta E É Mas da hora Ele fica quicando Ele fica pulando Mano Ele gira O que é isso O bicho está Aqui O bicho está chapando Mano Ele tomou Essa cervejinha Aqui Essa cachaça De pimenta E ficou doidão Né A cachaça Da pimenta E ficou doidão Esse jeito Dá uma skin Boa Da hora Cara Ele é única Também Diferente Nossa senhora Fazer as walks Desses dois Deve ter sido Difícil Ele fica pulando Da hora Aqui Tem outra habilidade Também Que eu tenho que testar É o Lange Vem cá Meu cara Amigo Você teleporta No bicho Tipo isso Você avança Dá um dash Você arranca A vida dele Por inteiro E também O Lange Na foto Tem um Tem um Sam peidando Aqui na farofa Soltando um foguinho Um jato na bunda É o fogo É o fogo É o fogo Da pimenta É muito doido Do nada E aqui o raio x É esse bob Esse bicho preto Falsificado Tá Sim Que menos Sim E o wizard Virou o mestre Dos magos Simplesmente A nuvenzinha dele Que da hora Agora a orelhinha dele Tinta que pintar macho Tinta que pintar macho Tinta que pintar macho Parecendo um cachorrinho Velhinho Sim A java dele brilha Tinha uma nuvenzinha Muito doida Sim Senhor dos anéis Sim Também Pessoal Olha o Snowceno Ele também recebeu Um pequeno remaster O Snowceno É o Snowbear O Snowceno Daqui a pouco Eu vou voltar mostrando ele E ele mudou Mais ainda Mas ainda tá bem bonitinho Ele ficou melhorzinho ainda Continua pequeno Que nem um anão Mas é muito fofo O Ciber Sim E também Olha o zumbi Que eu vou invocar O bicho Por exemplo É o zumbi Saindo da cratera Ele tombou Ele tá duro Que nem pedra no chão Calma O que? Você invocou o zumbi É só pra mostrar no vídeo Ele tombou no chão Ficou caído lá Ele persegue O sobrevê Dá pra você perseguir ele Ele vai estar sobrevivente Pelaça Ele ainda tenta matar Mas tem mapa Que ele não funciona Tem mapa Que eu não Ele te comendo Ele literalmente não funciona Ele fica tudo E pronto Ele não faz nada Ele é bem bugado até Tem mapa Que ele não faz absolutamente nada Se ele quiser Se ele quiser Fica ali igual pedra Ali na parede E não faz nada Fica encostado Se ele não faz nada Ele tá Trezeiro É pessoal O Rockstar também Teve um tema Adicionado Ele dá copyright Acho que dá copyright Porque o Rockstar Ele fala um negócio De Barry Bounds Barry Bounds É algo E não faz nada Snowstone aqui Como mostrado Nossa ali O céu tá no buraco Nos poços da Bahia Snowstone Ele tá muito lindo Simplesmente Olha isso aqui doido Caraca Ele mudou assim Ele tá um pouco diferente Tanto as cores dele aqui E ele adicionou Esse chapéu dele E tal Olha que da hora Também tem a habilidade Do puzzle lock Que se você usa Fica 20 segundos O puzzle paralisado Também tem esse Zumbi da Da bruxa Com esse nariz de batata Todo torto e caído Parece um village Ô bicho feio Hum Guilarei Guilarei Como assim É o E pessoal Tem a skin de gema Aqui do morre Ele pisca o olho Meu Deus do céu Que isso O bicho vai se enfiando No chão Aqui Ele vai derretendo O que que é isso aqui mano O bicho parece Um lula molusco Aqui Nossa Como assim Né Oxi O morre É aquela pedra Lá Que eu tinha teorizado Por motivo nenhum O bicho tá girando Esse bicho tá com um bicho E aqui agora Eu sou o Dungle Essa aqui é a caveirinha A apelação dela É que se você for um iniciante E vê aqui Uma decoração Ele vai achar que é decoração No mapa Aí você vem E só ataca o bicho Porque Isso aqui é uma formiguinha Mano Coca O bicho pra pular Dá um spin dash Do Sonic Ele entra na caveira E começa a flutuar Sei lá Sim Fica flutuando Agora sumiu Isso aqui me lembra Los Moetos Aqui tá Mexicano é esse trem de caveira No Halloween É Los Moetos Aqui no 5 de maio É esse trem aqui E agora pessoal Eu sou o peiote É o cacto com o bicho Que fica tremendo Olha a perninha dele De polígono aqui Olha Ela enfia no chão Depois Sim Ele é tudo poligonal Não Mas é mesmo Nossa Olha isso aqui Treme o bicho Treme o chão Treme tudo Ui 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 Que bicho lindo Não é o bicho lindo O bicho Fica balançando aí Todo estranho Ele tá dançando Mano Tá na festa Meu Deus Parecendo um Minhoca Minhoca Dando Cara Parecendo Um bichinho E aqui Olha esse zumbi Que da hora Ele escavou Daí o chão Esse daqui Todo evento tem É o Patricio Ele sempre tem Todo evento Olha Ele todo mexicano Que da hora Cara Esse violão dele Laranja Agora Mano Nathalia Azul Aquele é laranja Sei lá Sei lá No patricio dele Ele é verde Eu sou no Índice Ele vem No do Halloween É o Patricio Zia Legal Olha esse skin O que é isso O cara tombando aqui Agora sim galera Vou até escapar Da round Na segunda tentativa É muito fácil Fazendo sozinho Fazendo sozinho Está muito fácil Escapé já Easy Até ganhar beijo Olha que da hora Ai pode pular Doido Parecendo um Coelho Saltitã Olha esse skin Aqui do mariachi Ele é simples É só uma caveirinha Que doido Que anda É um zumbi Achei legalzinho Vai Não vou usar tanto assim Não Ele é só uma caveira Bem padrão Mas vem muita skin Nova esse ano De 5 de maio Junto com a trilha Também E olha o mentafogo O homem pimentão Olha esse aqui Está até saltitã Está pegando fogo O pé do cara Olha Está esquento Caraca O monstro do homem Está se mostrando É ele tem várias ganchinhas É motope O cara Virou o atlas Do nada O cara está saltitando Pegando fogo O pé do cara Pegar fogo Ele é um tomate A pimenta Uma pimenta Olha o sol aqui Na real lua Está pegando fogo Ele está Solando o pé do cara Está esquentando O chinelo O chinelo dele Vai virar queijo Derretido Sim Vai virar queijo Derretido O homem abominado Das neves Ele tem um taco De gelo Para marretar os outros Que isso Me atravessou Calma É o Yeti Ele é poderoso demais Ele tem um ataque especial Esse é o Rolange Olha o homem Abominado Das neves Esse é o diabo Do jeito Olha lá no fundo Se escondendo O nariz Zumbi Caroçudo Olha esse bicho Feio E cada um deles Tem tipo esse símbolo Igual Tem uns nariz Esse daqui Ele tem um rosa Ele está indo Para o encontro Ele vai cheirar Os outros Que coisa feia Coisa feia Nossa Esse nariz Parece uma rocha Não tanto não Que isso Também Não podemos esquecer Do nariz Do boca O zumbi Bocudo Ele gosta de beijar As pessoas Ele tomou até O refrigerante dele Da coca Dos beijinhos A grincola Sim A grincola É sabor beijos Sabor beijo Aqui também A cutscene Do bob Mano Que da hora Que agora Eu sou o blue mob Ele recebeu Também o remaster Totalmente diferente O blue mob É o bob de páscoa Meu amigo Mano O bicho Virou uma terra Ele virou Um açaí Doido Uma pedra Tô zoando É porque Açaí É sabor terra Tô brincando Ô bicho Alienígena Olha isso aqui Ele é a terra Que saiu do chão Criou perna E começou a andar Por aí Olha isso aqui Sim É muito doido O cara que tá muito feio Parece a totu bob Eu prefiro o antigo Mas esse daqui também Tá da hora Eu gostei dele Nu Não Ele parece Uma metamorfose Que isso Mano As gramas Saindo do pé Do bicho Morrastes Esse aqui É um golem Nossa É um golem Do mais Ele maltou pobre Agora eu tenho que farmar de novo Pro verão Que vai ser caro Sim E agora tá mais fácil Conseguir dinheiro Paz das missões É Agora eu virei um zumbi Esticadão Esse Oxi O gordão Ele anda todo Olho estranho Olhar a perna dele Se desengolçando Meio Olho esticado Meu Deus Esse zumbi aqui é muito estranho Muito doido Ele andando torto Assim Não Não dá não Esse zumbi é aquele titânico Lá Todo estranho Assim Simulatão Essas coisas O salgadinho dançante Ele fica sambando Por aí Aqui ele sambando E ele anda todo duro Meu Do que isso Ele anda todo duro O salgadinho O salgadinho é mais Pra uma farofa Ou um feno Ele pulando Meu Deus Que bicho estranho Ele vai duro Assim Tem sempre Brinquedo E ainda tem esse zumbi Do olho O sique Olho gordo Esse daqui é o olhudo Se ele olha pra sua comida Vai cair Um jornal Um jornalista O bastão dele é um papel Literal E também O elmoerto Mano Ele até tem uns efeitos De mosquinha Que ele deixou ali Que da hora O elmoerto É bonitinho A caveirinha Me lembra Me lembra Aquele filme Da viva Viva a festa Viva a vida É referência Isso aqui é referência É mais Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Incrível Falou Até mais